Senhoras e senhores deputados, muito bom dia, bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como os senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também cumprimentar a todas as senhoras e os senhores presentes nesta reunião. Acordo regimental, razão pela qual dou por aberta a reunião ordinária da Comissão de Finanças e Deputação. Recebemos expediente da deputada Luciana Caminatti, comunicando a ausência no dia de hoje, mas indicando a sua excelência, o eminente deputado Fabiano da Luz, para substituir. Seja bem-vindo, deputado Fabiano da Luz. E suas excelências também receberam em seus respectivos gabinetes as seguintes atas. Ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Finanças e Deputação, referente à segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. E também ata da terceira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Deputação, referente à segunda sessão legislativa da vigésima legislatura. É em discussão, não havendo quem quer discutir, é em votação. O senhor deputado concorda e permanece como se encontra aprovado. Vamos à pauta, senhor deputado. Tenho aqui em mãos o PL 0340, de autoria, deputado Napoleão Bernardes, que sua excelência solicitou-me que levasse o conhecimento de vossas excelências para colocar extra pauta. Trata-se, pois, da alteração da Lei nº 18.531, de 2022, para instituir a Semana Estadual da Medicina do Estilo de Vida, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Consulta a vossa excelência se posso incluir extra pauta. Ok. Vamos incluir esta pauta. Mas vamos aqui também tratar, por primeiro, do projeto de Lei nº 0441, barra 2024. Tem como autor o Governo do Estado que altera a programação física e financeira do plano plurianormal para o quadrilhante 2024-2026-27, aprovado pela Lei nº 18.835, de 2024. Na semana passada, esta Comissão aprovou o cronograma de tramitação e ficamos de emitir o parecer preliminar no dia de hoje. E, como de costume, eu peço à assessoria que faça a distribuição do parecer preliminar aos senhores deputados e dou por lido o parecer preliminar do projeto de lei 0441, barra 2024, que trata da revisão do PPA. Da mesma forma, peço à assessoria que também distribua cópia do parecer preliminar ao projeto de lei 0454, barra 2024, também da origem do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do exercício para o exercício financeiro de 2025, que estabelece outras providências. Da mesma forma, dou por lido o parecer, pedindo a vossa excelência que leiam com atenção, já que também, na semana passada, nós fixamos o cronograma de tramitação desses dois projetos de lei. Senhores deputados, temos ainda o projeto de lei 0456, ainda de autoria do Governo do Estado, que altera as emendas parlamentares impositivas constantes no anexo 1 da Lei nº 18.136, de 2024, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2024, estabelece outras providências. É aquela abertura da possibilidade para os senhores deputados fazerem as modificações nas emendas parlamentares. Acontece que a quantidade de solicitações de modificação foi enorme. Então, a assessoria não houve tempo de fazer as devidas modificações para fazer o relatório conclusivo. Vou me permitir retirar de pauta para tratar dessa questão na semana que vem, já beneficiando todos os deputados. Porque, senão, vai ficar deputado de fora e aí não é justo. Não, não tem visto coletivo porque não tem o relatório ainda. É que houve, no dia de ontem, ainda apresentação de alteração, então tem que ver o objeto, enfim. Mas é melhor a gente aguardar uma semaninha para poder todos serem contemplados. Senhoras e deputados, vamos então ao projeto de lei 0340-2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei 18.531-2022 para instituir a Semana Estadual de Medicina do Estilo de Vida no âmbito de Santa Catarina. O projeto de lei, ele deu entrada nesta casa no dia 15 de julho de 2024 e tramitou na Comissão de Constituição de Justiça, recebendo o voto do deputado Volnei Weber, relator, pela aprovação e sendo aprovado por unanimidade naquela comissão. E, vindo para esta comissão, avoquei o presente projeto de lei e, atendendo a solicitação de sua Excelência, o senhor deputado Napoleão Bernardes, levei ao consumidor de vossa Excelência e esta pauta. Não vejo óbvio nenhum na tramitação regular desse projeto de lei, tendo em vista que toda a documentação acostada ao presente processo atende à legislação. Razão pela qual o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concópio, permanece como se encontra aprovado. Vamos, então, ao deputado Lucas Neves. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Mário Mota, deputado Ivan Nath, deputado Fernando da Luz, Fabiano da Luz, desculpa. Eu passo à relatoria do projeto de lei 182-2024, de autoria do deputado Fernando Kreling, que cria a carteira de identificação do portador de prótese e placas metálicas no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Eu passo direto ao voto. A propositora, em exame, pretende criar a carteira de identificação do portador de próteses e placas metálicas no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando dispensar a revista por portas magnéticas, equipamentos, detectores de metais ou dispositivos de segurança semelhantes, com o propósito de garantir que tais portadores possam ter livre acesso a estabelecimentos que fazem uso de equipamentos, detectores de metal. No que diz respeito a esta Comissão de Finanças e Tributação, eu não identifiquei, senhor presidente, senhores deputados, nenhuma dificuldade para que essa matéria de autoria do deputado Fernando Kreling possa seguir a sua tramitação devida dentro desta Casa. Então, diante do exposto, tendo em vista superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e também no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, voto com fundamento nos artigos 73 e 144 do regimento interno desta Casa pela aprovação da continuidade de tramitação do projeto de lei 182 de 2024, por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias vigentes. Será este o voto, senhor presidente? É pela aprovação do parecer e voto eminente deputado Lucas Neves ao projeto de lei de autoria de deputado Fernando Kreling, de número 0182 de 2024, em discussão. Não havendo quem quer discutir, deputado Mário Mota, com a palavra. Eu fiquei pensando bastante em relação a possíveis gastos, uma vez que ele não vem acompanhado de relatório financeiro tributário. Entendo até que, pelo número de pessoas com próteses no Estado, seja um gasto insignificante o número de carteirinhas a serem feitas. Não é o caso de avaliar o mérito, mas eu só queria registrar o seguinte, na medida em que se dispensar a revista por portas magnéticas, equipamentos, detetores de metais ou dispositivos de segurança semelhantes, quase sempre em agências bancárias, será permitido ao cidadão passar pela porta lateral. Se ele não tiver a carteirinha e disser que eu tenho prótese, ele também poderá passar pela porta lateral, independente de ter a carteirinha, porque ele vai ter que passar por uma revista pessoal, porque a porta magnética não detecta apenas os metais das próteses. Se ele tiver um 38 em algum lugar escondido para fazer um assalto ou algo parecido, ele vai ter que passar por uma revista pessoal, não se dispensa revista pessoal. Então, eu só queria fazer esse registro, porque, com todo o carinho e respeito ao deputado Fernando Krellin e a sua intenção em estabelecer uma carteirinha, se é só por esse motivo, ela vai se tornar inócua, desnecessária. Mesmo assim, por entender que é insignificante e por não ser tratado o mérito aqui, eu sou favorável ao prosseguimento da discussão e, certamente, isso será tratado lá na frente, talvez na área da segurança pública ou algo parecido. Muito obrigado, deputado Mário Mota, pela manifestação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o senhor deputado, com a permanência como se encontro, aprovado na unanimidade. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência com a palavra. Eu vou ao relatório e voto a proposta de emenda à Constituição do Estado, que altera o inciso VI do parágrafo único do artigo 173 da Constituição de Santa Catarina, para incluir a sociedade cultural-artística na concessão de apoio administrativo técnico e financeiro por parte do Estado a entidades culturais. A apresentação, a autoria desta proposta de emenda à Constituição, PEC, é do deputado Maurício Peixer e outros que atinaram ao ponto de permitirem o ingresso de uma PEC às discussões. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou pedir licença aos senhores para ir diretamente ao voto, que diz o seguinte. A proposição em foco almeja alterar a redação do inciso VI do parágrafo único do artigo 173 da Constituição Estadual, já submetido a quatro alterações desde a sua promulgação, para incluir a Sociedade Cultura Artística, a SCAR, que é de Jaraguá do Sul, no rol das entidades a serem beneficiadas com concessão de apoio administrativo técnico e financeiro na área cultural. Sob essa ótica, embora entenda que o texto constitucional reformador traz em seu bojo indicação de dispêndio de recursos financeiros no médio prazo, nós verificamos que, com fundamento nas manifestações da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem consultamos, e respectivas áreas técnicas, que não há, a priori, impacto nas peças orçamentárias vigentes, em razão de que esta medida proposta não se traduz na criação antecipada de despesa obrigatória de execução imediata do Poder Público. Apenas define a concessão de apoio à referida entidade, como nas demais, como um dos princípios da política cultural catarinense, cabendo ao Executivo, na margem de sua discricionariedade de disponibilidade orçamentária, definir as diretrizes e possibilidades de apoio conforme a prioridade e capacidade de investimentos, e inaplicando-se, ao presente caso, as exigências previstas nos dois artigos famosos, o 16 e o 17, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Particularmente, eu faço apenas uma observação, não faz parte da apresentação da justificativa, mas entendo que nenhuma das instituições estabelecidas em Constituição precisariam estar lá para isso, para receber um apoio financeiro, enfim, cultural e tudo mais do governo do Estado. Talvez ligados diretamente a um edital pela própria Fundação Catarinense de Cultura, porque esta é a quarta mudança na Constituição, num artigo que incluiu algumas instituições a receberem apoio. Daqui a pouco nós vamos ter que acrescentar mais algumas instituições, ou então entender por que essas estão na Constituição e outras não. De qualquer forma, como me cabe analisar apenas a questão financeira e tributária, eu sou pela admissibilidade à aprovação da tramitação da proposta de emenda, por não vislumbrar incompatibilidade com as peças orçamentárias vigentes. É pela aprovação, o parecer e voto, a proposta de emenda à Constituição de número 001, barra 2023, de autoria do deputado Maurício Peixer e outros. O deputado Mário Mota, ao emitir seu relatório e voto, fez pela aprovação, como acaba de falar. É em discussão. Eu, presidente. Deputado Ivanates. Senhor presidente, senhores deputados, a Constituição, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado, ela é um instrumento base e muito importante no contexto da continuidade do Estado. De modo que toda a emenda constitucional tem que ser muito bem observada, tem que ser muito bem debatida para que a Constituição do Estado não se transforme num remendo. O que acontece? Cada vez que uma entidade vai ao gabinete de um deputado pedir para receber recursos, está impedido de receber esse recurso, se emenda a Constituição Federal para atender aquela entidade. É o que está acontecendo hoje. Nós tivemos quatro emendas... Estadual, né? É, estou falando da Constituição Estadual. A gente teve quatro emendas em menos de um ano. E, assim, isso não vai... Isso vai continuar? Então, o que eu sugiro a vossas excelências? Que a gente construa uma súmula para criar critérios específicos, para poder mexer nesse artigo, para que não seja uma coisa de cada parlamentar, mas que seja uma coisa da casa, passando por comissões, etc. Então, diante desse raciocínio, eu queria pedir vênios aos colegas para pegar o projeto em vista e fazer o desenho de uma súmula para ser aplicada nessa comissão, no que trata dessa matéria, Sr. Presidente, se o senhor me autorizar. Então, vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Ivan Ates. Continua com a palavra do deputado Mário Mota. Eu tenho... Eu só tinha esse projeto. Ah, sim, me perdoe, me perdoe. Não, não, está certo, desculpe. É o projeto que institui o programa Turismo das Escolas, da Rede Pública Estadual de Ensino e das outras providências, que nós havíamos solicitado para diligenciamento. Mas eu apenas devolvo, sem manifestação, da parte do nosso gabinete. Atendendo, inclusive, a solicitação do deputado Lucas Neves. Projeto de Lei 0283, barra 2024, da autoridade do deputado Lucas Neves, que institui o programa Turismo nas Escolas, na Rede Pública Estadual de Ensino e das outras providências. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e, se vindo para esta comissão, foi designado o relator do deputado Fernando Creire, em sua excelência, emitiu o seu relatório e voto que foi pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Mário Mota, e sua excelência faz devolução, no dia de hoje, sem manifestação. Então, coloco em discussão o parecer do deputado Fernando Creire, que é pela aprovação da matéria, não havendo quem quer discutir em votação. Eu só gostaria, mais uma vez, de fazer uso da palavra... Pois não. Em que pese o inegável mérito da medida, eu sou completamente favorável a você pegar alunos de uma escola, levá-los a pontos turísticos do Estado, dar a eles condições que muitos não conseguem sair nem das suas casas para ir à esquina, com condições financeiras, muitas vezes. Mas é um projeto que empenha um custo e alguém deveria, alguém vai ter que pagar um ônibus, uma Kombi, uma van, ou a despesa do lanche desse grupo. Ou seja, se todas as escolas ingressarem nesse projeto, eu não sei como isso, a não ser que nós fôssemos fazer um levantamento. E era o meu objetivo, inclusive, do diligenciamento, perguntar às instituições que deverão colocar o projeto em pauta se há condições financeiras, tributárias, enfim, se há impacto. O meu voto contrário é exclusivamente pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diferente do anterior da carteirinha, que é uma despesa insignificante. Por isso, eu só faço esse registro, que eu sou completamente favorável. Mas como não se analisa o mérito nessa comissão, e sim a questão econômica, financeira e tributária, eu sou contrário por esse aspecto. Senhor deputado, encerrada a discussão, coloco em votação. O deputado, deputado Fernando Krennic, é pela aprovação da matéria do projeto de lei 0283. O deputado concorre a pronúncia como se encontra, aprovado com maioria. Voto contrário, deputado Mário Mota. Deputado Ivan Ates. Senhor presidente, de início faço a devolução do projeto 368-2024, com pedido de... Onde é isso aqui? Ah, tá. Muito bem. Desculpa, eu fui alertado aqui pela assessoria. E, na verdade, no que diz respeito ao projeto 368-2024, apresento solicitação de diligência, senhor presidente, na forma estampada no documento. Pelo diligenciamento, para ser deputado Ivan Ates, o projeto de lei 0308-2024, que tem como autor o deputado Emerson Stein, em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, o senhor deputado concorre a permanência como se encontra aprovado. Deputado Jair Mioto. Eu também. Estou devolvendo, senhor presidente. Só tenho um projeto de lei de vossa equipe pautada. Estou devolvendo o 520. Vamos fazer, então, o seguinte. Vamos esgotar a pauta e depois vamos a esse extra pauta de vossa excelência. Também o deputado Fabiano tem um extra pauta que eu quero levar ao conhecimento do deputado. Não, mas eu tenho na pauta o 368. Ah, foi o que acabei de fazer. Obrigado. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, bom dia a todos. Justificando o nosso atraso, fiquei uns 15 minutos parado aqui no acesso a Mauro Ramos, em função de uma operação da Polícia Militar. Também, senhor presidente, para registrar aqui, nos acompanha. O senhor passou por ela? Eu passei por ela. Algo deve ter acontecido aí nas redondezas, mas passei normalmente sem ter sido abordado. Mas fiquei uns 15 minutos parado. Aproveitando para justificar aqui a presença, senhor presidente, do vereador John Lennon, lá de Camboriú, que foi candidato a vice-prefeito na chapa com o PL do nosso glorioso deputado Ivan Nats. Nos honra aqui com a sua presença. Senhor presidente, trata-se de um projeto que diz respeito à AME, que é a atrofia muscular espinhal. Na semana passada, essa casa aprovou um projeto de lei em autoria, obrigando o Estado, quando fizeram o teste do pezinho, fazer o exame de DNA para detecção da atrofia, porque assim possibilita mais opções de tratamento, sendo que o medicamento utilizado para isso é um dos mais caros do mundo. Então é algo realmente muito importante para o nosso Estado. E há também na nossa relatoria um projeto do deputado Fabiano da Luz, de 2020, que obviamente foi arquivado, mas também foi desarquivado nessa legislatura e teve um parecer favorável já da Comissão de Constituição e Justiça. Passo então à leitura do relatório. O projeto de 265-2020 dispõe sobre a obrigatoriedade, altera o projeto de lei, altera a lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do tratamento fora do domicílio para as pessoas portadoras de atrofia muscular espinhal AME, residência do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. Na justificativa do autor, o objetivo é disponibilizar aos catarinenses que residem aqui a possibilidade de tratamento fora do seu domicílio para aqueles que são portadores da atrofia muscular espinhal. Mensalmente acompanhamos os casos catarinenses que precisam se deslocar no interior para a capital em busca de aplicação de medicamentos, realização de exames ou outros procedimentos. Na maioria se deslocam ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, falando sobre as crianças. Único com credenciamento para atendimento a essa especialidade. As famílias correm contra o tempo. Muitas vezes os pacientes precisam aplicar doses de medicamento espinrasa. Para isso, deslocam-se até a capital. Os custos com essa aplicação entre deslocamento e equipamento são consumidos muito caros, valores vultosos, fato que lhes faz recorrer à justiça. Não obstante isso, conforme o tipo de AME, o medicamento indicado é o Zongensma. É um dos medicamentos mais caros do mundo produzidos, se não me engano, em Boston, nos Estados Unidos, se não me engano, e não comercializado ainda aqui no nosso país. Nesse sentido, esse PL pretende, então, tornar obrigatório que o Estado colabore com o tratamento dessa doença, disponibilizando deslocamento, ajuda e infraestrutura. Isso é a justificativa do deputado Fabiano D'Alosco. Compulsando os autos eletrônicos, verifiquei que a matéria foi lida no expediente de sessão 18 de agosto de 2020, posteriormente caminhada à Constituição e Justiça. 22 de setembro de 2020, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentadas emendas modificativas e aditivas de autoria da deputada Marlene Fengler, que visam determinar que o Estado emita aparecer em prazo determinado acerca dos pedidos de deslocamento que lhe foram submetidos, e que informe com antecedência o dia de horário e forma de deslocamento, bem como tornar mais abrangente o direito ao acompanhamento das crianças e adolescentes hospitalizados. em contas dos autos do processo foi arquivado e desarquivado, então, em 6 de abril. A Comissão de 2021, a Comissão de Constituição e Justiça, admitiu a proposição na forma da emenda subjetiva global, por unanimidade. Ato contínuo, projeto de lei, análise, tramitou para esta Comissão de Finanças e Tributação. 21 de dezembro de 2022, matéria foi retirada de tramitação, arquivada, desarquivada, enfim. Passo ao voto. Compete, então, a este órgão fracionário a análise da proposição sobre os aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e a sua adequação com a lei orçamentária anual, assim como pronunciar-se sobre o mérito das matérias que integram o seu campo temático nos termos dos artigos 144 segundos e 73 segundos do Regimento Interno de Poder. Da análise da matéria, verifico que a emenda subjetiva global saneou as questões que prejudicavam o projeto de lei original, haja vista a portaria do Ministério da Saúde, número 55, de 1999, que trata do tema, não havendo, desse modo, criação de novas despesas que inviabilizariam a proposição sobre os aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias e a sua adequação com a lei orçamentária anual. Então, essa portaria já prevê isso, desde que irregulado pelo Estado. Nesse viés, verifico que a proposição em tela não tem o condão de gerar novas despesas para o horário estadual, não decorrendo dela em implicação financeira ou orçamentária. Ante o exposto, não havendo óbvio de ordem financeira ou orçamentária, é considerado superada a análise da juridicidade da proposição na instância da CCJ, nos termos dos artigos 146 e 149, no âmbito dessa comissão, voto pela admissibilidade e aprovação do referido projeto. Senhor deputado, projeto de lei de número 0265-2020, de autoridade menina e deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade do tratamento fora do domicílio para as pessoas portadoras de atrofia muscular e espinhal, residentes no Estado de Santa Catarina, doutor, outras providências, no âmbito dessa comissão, o relator deputado José Mioto, o emite o seu relatório e voto pela admissibilidade do projeto de lei na forma das emendas substitutivas global, folha 19, e, por consequência, pela prejudicialidade das emendas aditivas, folhas 7 e 8, e modificativa, folhas 9 e 11, nos termos regimental. Em discussão. Eu, presidente. Deputado Ivan Nates. Srs. Deputados, há uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado diante do acordo que foi feito com o Supremo Tribunal Federal no que concerne a despesa compartilhada dos medicamentos de alto custo, de que todas as matérias que tratam desse tema se adaptem a esse acordo. E, diante disso, eu peço ver, né, o deputado Fabiano da Luz, para pegar o projeto em carga e a gente analisar qual o aspecto desse acordo com o Supremo Tribunal Federal tem relevância com relação a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Listo, em gabinete, deputado Ivan Nates. Vamos ao projeto extra-pauta do deputado Ivan Nates, o número do projeto e a emenda, deputado. Eu estou devolvendo o projeto 520-2024, sem manifestação. 520-2024. E que deu o projeto? Vamos procurar o projeto. Enquanto isso, vamos ao projeto em pauta do deputado Fabiano da Luz. Qual o projeto e a emenda, deputado? Bom dia, senhor deputado, colegas deputados, a quem nos acompanha, tem um pedido de diligência ao PL 400-2023, do deputado José Milton Schaeffer. O projeto de lei é para o diligenciamento. Se, vossa excelência, concordo, o deputado Fabiano pode continuar com o pedido de diligenciamento. Há vindo concordância, com a palavra, vossa excelência. Ele altera o artigo 6º da Lei Complementar 831, de 31 de julho de 2023, que institui o programa Universidade Gratuito e estabelece outras providências, adequando-se à Lei Federal 14.350, de 2022. Esse projeto foi feito diligência para a Secretaria de Estado da Educação, a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF e a União Catarinense dos Estudantes, se manifestarem sobre a matéria. O diligenciamento foi aprovado, porém, até o presente momento, somente a Secretaria de Estado da Educação respondeu à diligência. Por esse motivo, reitero um novo diligenciamento, reenviando a íntegra dos autos para as entidades que ainda não responderam para que elas possam, tanto a CAF quanto a União Catarinense dos Estudantes, se manifestarem sobre a matéria. Novo diligenciamento. Senhoras e senhores deputados, o deputado Fabiano da Luz, que hoje representa o deputado Luciano Caminano do Mundo Interno desta comissão, faz a apresentação de um pedido de diligenciamento ao projeto de lei de número 400, de barro de 2023, do deputado José Milton Schaefer. E sua excelência pede o rediligenciamento da matéria, tendo em vista somente a Secretaria de Educação responder o diligenciamento anterior. Coloco em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhoras e senhores deputados, concópio e permanece como se encontra, aprovado o rediligenciamento. Solicito a vossas excelências um pouquinho de tempo para que possamos trazer aqui o projeto de lei. Já está aqui o projeto de lei. Trata-se, pois, do projeto de lei 0520, barro de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a elaboração e implantação do plano integrado para gestão de cidadania e paz nas escolas, PRIM, em todas as unidades educativas, de todos os níveis e modalidades localizados no estado de Santa Catarina. No âmbito de entenda desta comissão, o relator é o deputado Lucas Neves. E sua excelência, quando emitiu seu relatório e voto, fez pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista, deputado Ivan Nath. Sua excelência, no dia de hoje, esta pauta faz a devolução sem manifestação. Então, coloco em discussão, parecer e voto, deputado Lucas Neves, que é pela aprovação da matéria. Não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, concópio, emanece como se encontra, aprovado, parecer, deputado Lucas Neves. Senhor deputado, não há mais matéria para deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e que todos tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.